Ó, pra não perder o costume, lá vem a Petrobras de novo aumentando o combustível. Nas distribuidoras, o aumento foi em torno de 14, 15 centavos. Mas pro consumidor na bomba, o aumento chega a 80 centavos, viu? Eu vou conversar agora com o Márcio Andrade, ele é presidente do Sindiposto, que vai explicar qual é essa lógica. Vamos de lá no telão? Pensei que era ali, você tinha me falado que era ali. Mas vamos aqui então. Vamos falar com o Márcio então pra gente entender os motivos desse aumento, o que que tá acontecendo. Ele já tá aqui comigo. Márcio, muito bom dia pra você. Ficamos aí um tempo sem reajustes, agora vem, vem com tudo, né? Bom dia. Bom dia, Natália, bom dia a todos que nos assistem. Infelizmente, já logo no início do ano, num momento já difícil, né, de vendas baixas, tivemos o anúncio aí da Petrobras de um novo reajuste. E não foi um reajuste pequeno, né? Foi um reajuste significativo. Agora, como é que fica a questão do consumidor? A partir de hoje, ele já deve perceber essa diferença? Os postos vão segurar um pouquinho até que isso seja, esses preços sejam alterados para o consumidor? Como é que fica aí essa semana, esse restinho de semana? A decisão do repasse ou não do reajuste é de cada empresário. Cada dono de posto define, dentro da sua estratégia, da sua política de preços, qual o preço que ele vai praticar no posto. A gente já pôde perceber em alguns postos desde ontem o reajuste, mas nós temos muitos postos na cidade ainda que não tiveram reajuste, que não repassaram nada para o consumidor. Então, até uma recomendação é que fique atento na hora de abastecer para escolher aquele posto que ainda não repassou o reajuste. O que justifica esse reajuste, esse novo aumento dessa vez? A justificativa é a mesma da Petrobras, um alinhamento ao preço do mercado internacional, que acompanha aí. Nós tivemos um aumento do barril do petróleo, que passou os 80 dólares, o barril, e também o dólar tem ficado na cotação muito alta. Então, essa é a mesma justificativa de sempre. Ela justifica que é para a manutenção dos estoques, de disponibilidade de produtos no mercado. Se não tivesse reajuste, ela acredita que pode faltar combustível no mercado. A gente fala muito de gasolina e etanol, é o que a maioria das pessoas usa ali nos carros, nas motos, enfim. Mas e o diesel, como é que fica, Márcio? O diesel é uma situação muito pior do que o aumento da gasolina e do etanol. Qualquer aumento é ruim, mas o do diesel impacta até as pessoas que não têm veículo. As pessoas que andam a pé, de bicicleta, elas também são impactadas com o aumento do diesel, que reflete no frete e reflete isso em todos os insumos, todos os alimentos, enfim, qualquer outro tipo de mercadoria, ele reflete um aumento também em cadeia por causa do aumento do diesel. Então, o aumento do diesel penaliza muito mais a população. Para a gente finalizar, eu queria que você tentasse dar para a gente uma perspectiva do que deve acontecer agora em 2022. É um ano de eleições, a gente sabe que isso impacta também. Ano passado, a gente via esses aumentos periódicos, né? De tempo em tempo, tinha um aumento. Esse acontece agora, podem vir mais aumentos aí durante o ano, né? Com certeza. É um mercado difícil de ter previsões, né? Por causa justamente disso. Ele depende do dólar. Quando você tem eleição, o mercado financeiro fica mais nervoso, né? Com as notícias, com os possíveis candidatos, quem estiver na frente da pesquisa, enfim. Isso influencia também no preço. Então, a nossa expectativa é que o ano de 2022 seja um ano de mais tranquilidade nesse mercado de combustíveis. É possível, claro, que já teve um aumento, poderemos ter outros, mas a gente espera e torce e trabalha para que esses aumentos sejam muito menores do que o ano passado, onde tivemos aí aumentos até de 60% no preço dos combustíveis durante o ano passado, né? Então, a gente espera que essa sanha, que esses aumentos possam realmente ser mais a menos e pode manter uma estabilidade maior no mercado. Essa é a nossa expectativa para esse ano de 2022. A expectativa do brasileiro mesmo é que voltasse atrás. A gente espera que essa sanha, 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 que essa san